Galera, como eu tava fazendo o vídeo, a parte aqui, como eu parei, tava mostrando pra vocês aqui a parte interna dele, ele vai ter também o portão, ele vai ter aqui esse detalhezinho aqui, ó, que desce devagar, que eu acabei esquecendo de mostrar no vídeo. Isso aqui é refrigerado, tá? É em couro aqui, ó, e é refrigerado, tá? Você abre isso aqui, ó, e aí ele esfria, bebida, bem acabado, né? Tem aqui o banco elétrico de passageiro, interessante, né? Quero mostrar pra vocês o acesso, que é na terceira fileira de bancos. Pra entrar na terceira fileira de bancos, o banco já vai fazer isso aqui, ó, deixa eu colocar o banco pra frente, pra mostrar pra vocês. Você vai fazer isso aqui, ó, o banco dela vai todo pra frente, ó, é elétrico, o banco já vai fazer aquilo ali, e aí você vai reclinar ele aqui pra cima, né? Aí, ó, fazendo com que a pessoa entre aqui na terceira fileira de bancos dela, que ficam pendurados dessa forma aí, que eu não gosto, tá? Não sou a favor disso aí, não. Mas a porta-mala dela é bem grande, né? Quer ver? É isso aí, né? A porta-mala dela é bem grande. Vou ver se eu consigo mostrar ele pra vocês. Legal que ele reclina, ó, você pode deixar ele mais reto, ou mais pra trás, ó. Deixei mais reto aqui, porque... Vou mostrar pra vocês. Pronto. E se não tivesse os bancos lá assim, ele podia deitar ainda mais, né? Mas legal, né, galera, a caminhoneta. Tá aqui na Rodrigues Multimarcas. Vou colocar o link dela também. Ah, também tem o sensor de chuva, né? Acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Caminhoneta bem legal, ela tá aqui na Rodrigues Multimarcas. Vou colocar aqui embaixo na descrição o link dela. Ela tem a tampa automática do porta-mala. Não vai funcionar, ó, mas... Ela abre automático, tá? Mas... Como eu não tô com a chave dela, eu tô aqui todo mundo aqui, ó. Como eu não tô com a chave dela, eu acabei forçando aí. Mas aqui tá a terceira fileira de bancos. A porta-mala dela é grande, né? Assim é a terceira fileira de bancos, como eu tinha mostrado pra vocês. Tem aqui saída de ar condicionado... Saída de ar não. Tem aqui a alça PQP. Saída de ar condicionado aqui no teto. Legal, né? E aqui tem a terceira fileira de bancos. Você coloca ela aqui. Primeiro você tem que... Pera aí. Primeiro você tem que colocar ela aqui, ó. Encaixou já. É bem... Bem fácil, né, até. Aí você vai puxar aqui agora. Ah, não encaixou não. Pera aí. E aí você pode aqui, ó, reclinar ela também. Cadê? Aqui, ó. Você pode rebater ou recliná-la, né? O tanto que você quiser aí. Ela regula também, ó. O encosto. Você pode usar ela tanto em seis como em sete lugares, né? Deixa eu posicionar o celular aqui pra vocês verem. Você pode deitar ele também. Olha aí pra vocês verem. Pode deitar também o banco. Vai virar sete lugares. Tem aqui esse negócio que você posiciona também o macaco, essas coisas. Né? Tá aí, né? Tem a super QP, tem o site de ar-condicionado. Tem aqui a luzinha também, ó. Que legal. Senhor? Pode falar. Tá aparecendo no vídeo aí. Pode falar aí. Bom, galera. É isso aí, né? Ela bem... Tem o carpete, tudo aqui. Tem o cinturinho também aqui atrás, que eu esqueci de falar, ó. Três pontos. Quero mostrar pra vocês aqui como é o acesso aqui atrás, né? Ó. Você tem que... Você puxa isso aqui, ó, o banco. Eu não sei, mas eu acho que ele vai. Vocês viram? Ele vai todo pra frente, ó. Facilitando aqui a entrada de quem for aqui atrás. Tá vendo? Deixa eu entrar aqui pra vocês verem... Como é. Bom, eu vou bem aqui atrás, né? Você puxa isso aqui. Vocês podem ver que eu vou bem aqui atrás, né? Mas é apertado, galera. Minhas pernas ficam encostando já. E olha que eu nem sou lá tão grande. Tem aqui porta-copos. Tem cinturinho de três pontos. Aquela coisa toda. Mas... Tá aí, né, galera? Caminhonete. Muito legal. Deixa eu sair daqui agora, né? Que agora sim, a gente sai. Tem essa alavanca. Quer ajuda também? Ó, depois você grava o vídeo desse menino aqui, ó. Ele é igual o... 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 Não dei nada de baú. Não. O cremosinho, cremosinho. Ah, o cremosinho? Aqui é o cremosinho. Dá um oi pro pessoal do canal. Fala aí, galera. É, mais ou menos. Dá seu show aí, ó. Não, não. Não, não. Você dança nada. Não, você sabe sim. Você não vai fazer. Dança, rapaz. Dá um oi pra galera aí do canal. Manda um oi pro cara. Oi, galerinha. Rodrigues Multimarcas. Rodrigues Multimarcas. Isso aí. Vou colocar o link da SW4 na descrição do vídeo aí, pra quem tiver interesse. Tá aqui em Goiânia, né? Goiás. Pessoal da loja aqui, muito gente boa. Foram muito gentis comigo. Deixa eu colocar isso aqui, galera. Ó, como eu falei pra... Ele reclina ainda mais, galera, ó. Como eu coloquei a terceira fileira aqui atrás, ó. Terceira fileira de bancos. Ele reclina ainda mais, ó. Olha aqui. Ele vai deitar ainda mais, ó. Tá vendo? Olha como ele deita. Legal, né? Mas tá aí as W4. Deixa eu arrumar aqui o banco pra vocês. Eu quero aproveitar pra... Pra... Fechar aqui pra vocês também, ó. Terceira fileira de bancos. É muita coisa, né? Meu parceiro. Já vai revisar. Pode falar aí, Wyn. Você vai gravar nenhum vídeo aqui agora. Você vai subir o nosso clube aqui, viu? E não esquiar direto, mas tem só nada, viu? Qual que é o seu canal no YouTube? É o Stage 5.0. Tô gravando aqui, inclusive. Tá passando nele agora. É o Stage 5.0. Dá um oi pra galera aqui. Falou, oi? E aí, galera? Rodrigues Multimarcas. Aí aqui, ó. Tu puxa isso aqui. Não, não tô. Não tô conseguindo puxar, não, mas... Enfim. Tu tem um bom espaço de porta-malas, ó. Tem aquele negócio ali também que você vai com o pé. Tá aí. Ela tem a tampa automática também aqui, ó. Que tu fecha também com a chave dela presencial. Deixa eu ver se eu consigo fechar ele por aqui. Tá aí, galera. Meu agradecimento ao pessoal da... Rodrigues Multimarcas. Olha aí, ó. Rodrigues Multimarcas. Aqui em Goiânia, Goiás. Ó. E a SW4 tá aqui. A SW4 branca. Tem a S10. Tem mais SW4 ali na frente. Aí, né? Obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. Valeu.